Vamos falar do Neymar. Enfim, o Neymar falou da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo. É isso aí, o craque diz não estar incomodado com o fato dele ter virado piada mundial, né, depois do que aconteceu lá na Rússia. A audiência da Globo tá Neymar. Acompanhado pela namorada, a atriz Bruna Marquezine, Neymar tratou de rebater as críticas sobre as quedas durante os jogos. Tentou afastar a fama de Kai Kai, que ganhou força na Copa da Rússia. Enquanto ao que falaram, eu tenho que levar na brincadeira, né, eu sou um, eu sempre fui assim, um atleta que levou as coisas na boa, nunca vou discutir com ninguém por causa disso, mas o meu jeito de jogar é o mesmo, desde sempre. Para o amigo e companheiro de Paris Saint-Germain, Daniel Alves, o jogador foi injustiçado. Normalmente, criticar o Neymar, ou criticar jogadores desse nível, é fácil, difícil fazer o que eles fazem, como é nessa ocasião. Em uma noite de gala, com direito a tapete vermelho, Neymar recebeu cerca de 700 convidados, entre atletas, artistas e empresários, para o segundo leilão beneficente do Instituto Neymar Júnior. Até o presidente do clube francês apareceu. Todo o dinheiro do leilão será revertido para as atividades desenvolvidas pelo projeto, que hoje está presente na vida de mais de 3.300 famílias. Bacana, bacana a intenção, bacana.